Localizada em Teotônio Vilela, a usina Impacto Bioenergia aposta no uso de vinhaça diluída para a ferta irrigação do canavial. Localizada em Teotônio Vilela, a Impacto Bioenergia está ampliando a irrigação no canavial. A empresa aposta no uso de vinhaça diluída com boa produtividade. Fábio, irrigação aqui nessa região é muito mais importante do que na região norte de Alagoas ou ali naquela região, digamos, que se chama Zona da Mata. É uma realidade, Eduardo, é uma realidade. Aqui é uma transição entre a Grécia e o Sertão já e realmente se não tiver irrigação o canavial não vai. Aqui o investimento é cada vez maior e a tendência é que ele seja realmente cada vez maior porque a gente depende muito disso para ter alta produtividade e sem alta produtividade não tem sucesso. A topografia aqui favorece também, né? Esse é o lado positivo. Sempre no balanço em relação à região norte, como você comparou agora há pouco, o diferencial é esse da topografia, o que facilita uma série de operações, mecanizar a cana. Em compensação à irrigação, a gente é muito mais dependente do que a região norte, que tem uma chuva muito mais bem distribuída. Na Impacto Bioenergia, a ferta irrigação e a nutrição são estratégias importantes para garantir o aumento da produtividade do canavial. Sempre, sempre que é possível é sempre bem-vindo. Aí a gente tem não só a nutrição, não só a ferta irrigação como é conhecida, como eu estou cedendo também matéria orgânica, estou melhorando a decomposição do soro, estou fazendo, ativando toda a biota que existe nesse soro. Então é, sempre que eu posso utilizar a vinhaça diluída, como é o caso daqui ou não, é sempre importante para os soros, sejam eles de que tipo for.